ele é contigo salve galera do canal seja bem vindo a mais um vídeo canal e o gabiarra se você não é inscrito já se inscreve no canal deixa aquele like zão o que pedrinho no canal aventuras do pedro henrique e aqui é dali é o henrique o henricão belezinha para a câmera e com o que vamos fazer aqui então pedrinho eu vou fazer uma pedrinho aqui acompanha o vídeo de como é que nós vamos fazer a pipa latão eu já fiz a armação a pipa latão é o seguinte segura aí a envergação de baixa aqui ela bem aqui embaixo quase no final que ela parece um quadrado ele vai ficar parecendo como se fosse um quadradão no alto primeiramente eu vou preparar aqui as cores uma cor laranja e uma cor roxa o destaque dela tem que aparecer no alto x então vamos fazer um x né então para destacar melhor tem que ser a cor escura vamos fazer o x com a cor escura daí o fundo dela não fazia com o laranja ó pedrinho olha o pedrinho tá desesperado aqui já galera tem que olhar nem sabe como é que faz ele tem que começar a aprender como é que faz primeiro observe pedrinho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto